E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais questões para a gente poder praticar. Que tal aprender um pouco mais? Seja bem-vindo ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia. Se você está chegando aqui agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, já vai deixando o like aí para poder ajudar o trabalho. Me siga também nas nossas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba IgorJuprof, onde lá você pode interagir, radiologar, tirar dúvidas, participar de lives, enquetes e muito mais. Então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, temos aqui várias questões para a gente poder aprender e discutir ainda mais. E a primeira questão diz o seguinte, em que ano foi descoberto os raios-x? Lembrando que os raios-x foram descobertos primeiro, que é a radioatividade. Mas e aí, qual foi o ano? Letra A, 1897. Letra B, 1985. Letra C, 1995. Ou letra D, 1895. Qual ano foram descobertos os raios-x? Letra A, B, C ou D? Qual resposta você marcaria? Ora, se você marcou a letra D, 1895, a sua resposta está correta. Para ser mais exato, no dia 8 de novembro de 1895, que inclusive é comemorado anualmente o Dia Internacional das Técnicas Radiológicas, ou dos Profissionais das Técnicas Radiológicas, tá bom? E, por sua vez, foi descoberto aí por Reutegui, em seu laboratório. E desde então, temos aí a aplicação dos raios-x em várias áreas em relação à sociedade. Tanto na medicina, como na indústria, tanto para diagnóstico e também para terapias. Curioso e legal, não? Bom, então vamos agora para a segunda questão. Qual é a potência máxima permitida da luz de segurança na câmera escura? Letra A, 5 watts. Letra B, 10 watts. Letra C, 15 watts. Ou letra D, 25 watts. A luz de segurança é esta aí que está aparecendo na tela para vocês. E, basicamente, ela vai auxiliar em relação ao processo de revelação radiográfica, seja na técnica manual ou automática. E auxilia o operador ou técnico em radiologia a realizar o procedimento com mais segurança. Mas e aí? Essa lâmpada tem aí uma... Deve ter uma potência máxima de até quanto? Letra A, B, C ou D? Qual é a resposta que você marcaria? Ora, se você marcou a letra C, 15 watts, a sua resposta está correta. Mais do que isso, essa luz de segurança vai acabar interagindo ali com relação à película e ela pode queimar, ou seja, ela pode enegrecer a película devido à sua exposição. Lembrando também que, embora essa luz de aí tenha 15 watts, o filme radiográfico também não pode ficar muito tempo exposto ali, tá? Em relação a essa luz, quando o filme é virgem ou quando o filme vai ainda ser revelado. Se o filme já está revelado, aí não tem problema nenhum, tá bom? Tranquilo? Vamos então para a terceira questão. Terceira questão. A coluna vertebral está dividida em quantas partes? Letra A, duas partes. Letra B, três partes. Letra C, quatro partes. Ou letra D, cinco partes. E aí? Quantas partes a coluna vertebral está dividida? Letra A, B, C ou D? Qual é a resposta que você marcaria? Ora, se você respondeu a letra D, cinco partes, a sua resposta está correta. Afinal de contas, nós temos a região cervical, a região torácica, a região lombar, a região sacral e a região do cócci, tá certo? E se você quiser aprender ainda mais sobre a coluna vertebral, tem vários vídeos aqui no canal sobre este assunto. E inclusive, tem uma live também que está muito legal. E eu tenho certeza que você vai aprender ainda mais. O link vai estar aparecendo aqui nos cards, ou então vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E aí? Você tem dúvida nessas questões? Ou tem alguma curiosidade? Ou tem alguma outra pergunta? Caso sim, deixa aqui nos comentários que eu, ou a equipe do Ardialogando vai te responder. O nosso objetivo é fazer com que você aprenda cada vez mais, tá bom? E vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Nos encontramos na semana que vem com mais vídeos e mais questões para a gente poder praticar. Eu vou ficando por aqui e até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho